Música animada A seguir, sem censura Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Está sendo apresentada neste momento a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com metas e prioridades da administração pública, que vão ser enviadas ao Congresso. É ela que vai guiar os gastos do Executivo no ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser aprovada até julho, antes das férias parlamentares. A proposta para o salário mínimo, por exemplo, já foi anunciada. É de R$ 1.040. Nossa equipe está acompanhando e, à noite, no Jornal Repórter Brasil, você confere tudo o que ainda será apresentado. Um esquema para fraudar o seguro-desemprego foi desarticulado hoje pela Polícia Federal, que cumpriu 21 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Foi a segunda fase da Operação Mendácio. O grupo agia em São Paulo, Goiás e na Bahia. A primeira fase da investigação, no ano passado, havia prendido os líderes da organização. A quadrilha, mesmo após a deflagração da primeira fase, continuava perpetrando fraudes. Em relação ao prejuízo causado, foi estimado em um valor superior a R$ 20 milhões. Em razão da operação, ainda evitou-se que fosse causado um prejuízo adicional de R$ 10 milhões, em benefícios que estavam sendo solicitados, que estavam pendentes de recebimento. Foram solicitados ainda os bloqueios de contas bancárias que estavam vinculadas à fraude, a pessoas envolvidas na fraude. No caso, foram 44 contas bloqueadas. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição, às sete da noite. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Terça, na Nova TV Brasil, estreia Impressões. Autoridades, artistas e celebridades compartilham seus pontos de vista numa conversa leve comigo, Roseanne Kennedy, a partir das 11 da noite. Os conteúdos que você mais gosta, na hora que você quiser. Onde você estiver. EBC Play, gratuito. Disponível para Apple e Android. Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de Imposto de Renda, nós vamos falar de Segurança Pública, vamos falar do uso medicinal da Cannabis. E vai ter música, Bruno. Vai ter música, Vera Barroso. Boa tarde, gente. Está começando Sem Censura. Maravilha. Nós estamos com o Leone das Quaresma, que é o editor fiscal da Receita Federal. Ele vai nos esclarecer as principais mudanças no Imposto de Renda deste ano. Vai tirar as nossas dúvidas. Então, você que está em casa, pode ligar para cá. Mandar mensagem nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Fazer sua consulta, né? Qual é o telefone? O telefone... A gente não tem mais WhatsApp. A gente não tem mais WhatsApp. Mas a gente está no Facebook do programa, também no Twitter. É só você escrever lá com a hashtag Sem Censura, que eu vou ver aqui e vou fazer o Leone das Respondes. Isso. E dá tempo, tá? Porque é até o dia 30. Não vai deixar para a última hora. É, não deixa não. Nós estamos com a doutora Carolina Nocete, que é a primeira médica brasileira com experiência internacional no uso da Cannabis para fins medicinais. E ela vai conversar conosco sobre o tema. Parece que teve até uma reportagem ontem no Fantástico. Você assistiu, não foi? Assisti. Muito interessante. Vai ser ótimo que a gente aí vai esclarecer. Prazer em tê-la aqui. Obrigada por me receber. Estamos com o Birata Ângelo, que é coronel da PM, analista de segurança pública. Ele vai ser um dos nossos colunistas fixos, colunistas fixos, aqui no Sem Censura. E ele vem nos falar sobre a expansão das milícias, o caso Musema, depois daquelas chuvas terríveis. É o último dos casos trazidos à baila. Nós temos muita coisa para conversar. Tem muita coisa. Um programa não vai ser suficiente, mas cada vida a gente vai conversar. Não, não. Você fica fixo, que aí a gente vai tratando disso ao longo do tempo. Eu já estou fixo. Obrigado pelo carinho. Prazer em tê-la aqui, Birata. Vamos. Nós estamos com o grupo Muito Bom Gosto, hein? Tudo bem. O Fábio Bessa é vocalista do grupo Bom Gosto, um lindo nome. Ele vai falar sobre o trabalho do grupo, que é um grupo de pagode que surgiu nas rodas de samba do Rio de Janeiro, mais especificamente, Jacaré Paguá Tênis Clube, em 1997, Fábio. Exatamente. As domingueiras. Isso. A gente começou de forma despretensiosa. Hoje estamos aqui no Sem Censura podendo falar de assuntos bacanas, assuntos interessantes. E conheci pessoas maravilhosas como você. Maravilha. Bruno. Vera Barroso. Rede social, gente, o programa hoje está tão bom, com tanto assunto, que eu tenho certeza que você que está em casa vai querer participar também. Então, tem o Facebook, facebook.com.br semcensura.tv, a gente está lá. A gente está no Twitter também, arroba scensura, ou pelo seu Twitter você manda uma mensagem usando a hashtag semcensura. Manda sua mensagem, eu vou fazer aqui para os convidados ao longo do programa. Vai ser super legal, eu tenho certeza que vai gostar bastante. O Fábio, a gente tinha combinado de passar uma musiquinha, agora não dá, porque, como você sabe, a gente queria comentar um pouquinho com nós todos essa catástrofe que está acontecendo. A gente tem passado por coisas muito pesadas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas a Catedral Notre Dame de Paris está em chamas, é uma coisa muito grave.